Se tudo está difícil, a multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé Meu Deus entra na guerra, beleza por você Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Vence o mal Eu morrei, enquanto a promessa não se cumpri Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Eu morrei, enquanto a promessa não se cumpri Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Se tudo está difícil, a multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé Meu Deus entra na guerra, beleza por você Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Eu morrei, enquanto a promessa não se cumpri Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Eu morrei, enquanto a promessa não se cumpri Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal E aí E aí E aí E aí E aí